Olá, criançadas! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do Projeto Eduquipojuca. Aqui quem fala é a Giovânia Gomes e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre adição, a primeira operação da matemática que vemos no nosso dia a dia, nos nossos estudos. Então, adição. Tias, o que é adição? A continha de somar, isso mesmo. Então, continha de somar é chamada de adição. E ela nos traz uma ideia de juntar, somar, adicionar. E é essa a ideia que vamos observar a partir de hoje, na nossa aula de matemática, sobre esse assunto. Então, vamos lá. É uma operação, a adição é uma operação matemática que nos lembra, tá? Somar, juntar, aumentar e acrescentar. Esses são os termos que geralmente os nossos professores utilizam para dar, para nos conduzir a ter a ideia de adição, né? A operação de adição. Então, quando juntamos, ele pega uma quantidade de elemento e junta com outro. Então, soma. Quando ele pega um objeto e junta com outro, ele junta. Então, a ideia é juntar, somar, aumentar, acrescentar. Nos remete ao processo da operação matemática da adição. Então, vejamos aí a imagem que está aí do nosso lado. Temos três corujinhas, tá? Três corujinhas. Tem a figura, né? A imagem do animal, mais uma figurinha de uma corujinha. Logo abaixo, temos os algarismos, que são os números naturais que utilizamos para representar, tá? Essa adição de objetos, de elementos. Então, tenho aí o três, o algarismo três, ou o número três, mais o número um. Então, quando juntamos a quantidade três mais um, temos o total de quatro. Então, temos, aí juntamos aí, quatro elementos. Três mais um, temos no total quatro elementos. Quando juntamos, estamos fazendo o processo de adição, de soma, tá? De acrescentar um elemento a outra quantidade de elementos. Então, vamos lá. Aí, temos aí uma borboletinha e não temos mais nenhuma para adicionar com ela. Se não temos nenhuma para adicionar com ela, tem aí representado o número zero. Então, um cor mais zero que agiu. Dá quanto? Vai dar igual a um, tá? Então, quando adicionamos um elemento e não temos nenhum outro para adicionar junto com ele, então, continuamos com um, tá? Aí, temos aí as joaninhas. Três mais dois. Três mais dois é igual a quanto, Tia Gil? Aí, temos aí o total de cinco joaninhas representadas aí no conjunto. Aí, temos aí, em cima, quatro libérolas. Mais embaixo, temos aí a representação da adição. Três mais um. Três com mais um é igual a quatro. Ô, Tia Gil, mas se eu colocasse dois mais dois, daria o mesmo total? Sim, se você trocasse o três pelo algarismo ou pelo número dois e, na outra parcela, colocasse o número dois, também daria o mesmo total. Dois com mais dois, quatro. Tá? E aí, temos duas formiguinhas. Um com mais um. ideia de somar, de juntar. Então, temos aí duas formiguinhas. Então, na adição, sempre vai trabalhar ou nos trazer a ideia de juntar, somar ou acrescentar. Termos da adição. O que é isso? São os termos ou os nomes dados a cada estrutura que forma a adição. Ou seja, as parcelas e, quando adicionamos, temos aí a soma. Ou, como é chamado pelos matemáticos, de total também, né? No nosso dia a dia, a gente chama de total. Então, temos aí cinco, que é a parcela, mais cinco, que é a segunda parcela. Cinco com mais cinco, igual a dez. Então, cada parcelinha dessa, é chamada de termo. Termo da adição. Ou seja, é os números que compõem ou que estruturam e formam uma adição. Então, cinco com mais cinco, dez. Então, cinco é uma primeira parcela. O outro cinco representa a segunda parcela. E o total, a junção desses números, a soma desses números, temos aí a soma. Ou, como é conhecido no nosso dia a dia, total também. Se aparecesse lá a palavra total, também está correto. Se a gente colocar, a palavra total também vai estar correto. Tia Gil, uma adição só pode ter apenas duas parcelas. Nada disso. É isso aí, apenas um exemplo. Um exemplo de adição. Ela pode ter três, ela pode ter quatro, vai depender da forma que o seu professor, a sua professora, irá estruturar a adição no seu dia a dia, de acordo com o seu entendimento, com a sua compreensão. Ela poderia botar cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Então, nesse caso aí, dessa adição, teríamos quatro parcelas. Por quê? teríamos quatro números, um abaixo do outro. Tá? Então, quatro parcelas. E no final, ao adicionar essas quatro parcelas, teríamos a soma, que chamamos de total. Tá? Então, a soma das parcelas é igual ao total, tá? da operação. ou o resultado da adição. Então, vejamos aí. Para praticarmos, a gente vai adicionar ou solucionar algumas operações. Aí temos aí, ó, cinquenta e oito, tá? Mais vinte. E a gente vai fazer essa soma direto assim, cinquenta e oito mais vinte? Não. Sabemos que na matemática, tá? Cada número é somado de acordo com sua casa decimal. Primeiro, somamos os números que estão na casa da dezena, da unidade, perdão, na casa da unidade. E em seguida, somamos os números que estão na casa da dezena. No caso aí, iremos somar oito mais zero. Qual será o valor ou o total, tá? Da soma entre oito e zero? E aí? Oito com mais zero será o quê? Oito. Temos aí cinco com mais dois. Quanto será? Eu tenho cinco lápis, ganhei mais dois de tia Raquel. quanto será que... Quantos lápis eu fiquei? E aí? Quem descobriu? Quem descobre? Isso mesmo. O número sete. Então, cinco com mais oito é igual a sete. E juntando os algarismos, setenta e oito. Tá? Formamos aí o número setenta e oito. Vamos para a segunda adição. Temos aí sessenta e um mais vinte e sete. Vamos pegar os números que estão na casa da unidade, o um e o sete e vamos juntar. Um com mais sete? Oito. Muito bem, criançada. E seis com mais dois que está lá na casa da dezena. Quanto será? Oito com mais dois. eu tenho perdão, eu tenho seis pirulitos, ganhei mais dois. Quantos pirulitos será que eu fiquei, hein? Isso. Muito bem. Oito também. Novamente. E formamos o número oitenta e oito. Terceira adição. Temos aí na casa da unidade o dois com mais quatro. Dois com mais quatro é igual a número seis. Dois com mais quatro é igual a sete. E aí na casa da dezena temos sete mais dois. Sete com mais dois é igual a isso mesmo. Nove. Número nove. Formamos o número noventa e seis. Quarta adição. Temos aí três mais quatro. Quanto dá? Sete. Três com mais quatro é igual a sete. E cinco com mais dois. Quanto será? Sete também. Então, temos aí o total de setenta e sete. Na última adição temos aí quatro mais cinco. Quatro com mais cinco é igual a isso mesmo. Nove. E sete com mais dois. Essa aí é fácil porque vocês já viram no outro exemplo. Então, sete com mais dois é igual a nove. E temos o total de noventa e nove. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Pratiquem na sala de aula. desafiem os seus colegas, o seu professor, praticando a adição, observando os termos, as parcelas, as parcelas e no final a soma que é igual ao total, chamamos de total. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.